Amor Não compreende esse amor Não tem oito sofrimento Sempre alegra essa amor E eu por ti estou sofrimento A gente a negra, vou morir A gente a negra, vou morir Quando se rest ок, vou estar aqui Essa é minha roupa, de novo por ti A gente a negra, vou morir A gente a negra, vou morir Quando se rest ок, vou estar aqui Essa é minha roupa, de novo por ti Vai! Buenos dias,älle ocorre em bag外zi Música